Hoje aqui no nosso podcast, nós estamos recebendo um empresário referência. Bem, ele que nasceu em Jupiá, Santa Catarina, é formado pela UFMT Engenharia Elétrica e sempre foi um grande líder, visionário. Para você ter uma ideia, quando chegou há muitos anos aqui em Sinop, junto com a família, uma das primeiras lideranças dele foi o Léo Clube, depois passou pelo Lions Clube e assumiu cargos aqui na nossa cidade como secretaria de governo, secretaria de finanças e também foi deputado. E é por isso que com muita alegria e hoje também para saber como ele está, o que faz ele, esse grande empreendedor que está revolucionando também Sinop quando a gente fala do setor imobiliário. Estamos recebendo aqui, seja bem-vindo, Gil, seu Dal Bosco, empresário. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui na CDL, no podcast aqui da CDL. É um prazer imenso e espero contribuir para todos, para o segmento, com alguns esclarecimentos, informações, contar um pouquinho da minha história. Não é lá grande coisa, mas a paixão é muito grande, o amor muito grande por essa terra. Bem, Juscel, e como eu anunciei aqui, você sempre foi um grande líder, desde a época ali do Léo Clube, depois foi para a política também, assumiu vários cargos. Essa liderança sempre esteve dentro de você, não é? Deve ser algo que você gosta, empreender, liderar. É, na verdade, eu acredito que esteja no DNA, na veia da gente não ficar parado. Isso vem do falecido pai, da coragem dele de trazer a família em janeiro de 76 para cá, ele veio em 75 a primeira vez. Você imagina ter a coragem naquela época de colocar uma família debaixo da lona, do caminhão 1113, com a mudança junto e vir para cá arriscando tudo. Eles moravam em Santa Catarina? É, meu falecido pai é de Antônio Prado, são gaúchos, a minha mãe é de Antagor, depois foram para o oeste de Santa Catarina, Chaxim, depois Jupiá, onde nasceu eu e a Eva, minha irmã, depois Galvão, que é do lado onde nasceu o Dilmar, hoje deputado, o Billy, que foi vereador, e depois fomos para o Paraná, e do Paraná, de Nova Prata do Iguaçu, nós viemos em 76, eu tinha 9 anos, nós viemos aqui para a Sinop. Então, essa vontade, essa vocação de aprender, de querer fazer, de ficar indignado com algumas coisas, de verdadeiramente ver a coisa acontecer, não se aquietar por conta de dificuldade, de necessidade, eu acho que isso vai moldando a gente, e Sinop nos moldou também para a gente ser forte, não só eu, mas como todos os pioneiros, dado o grau de dificuldade que nós tínhamos. Ou nós nos uníamos para ter as coisas, ou nós iríamos embora. Então, isso foi moldando o caráter, a personalidade, o traquejo, engrossando o couro, como a gente diz, para poder ajudar a Sinop e, consequentemente, a gente crescer junto. E empreender é isso, não é? Sem dúvida, empreender não é fácil. Mas se a pessoa está com isso no sangue, que é, gosta de ver a coisa acontecendo, gosta de ver um projeto saindo do papel, a coisa acontecendo, empreendimento onde as pessoas vão viver, onde as pessoas vão sonhar, onde as pessoas vão ter desejos, vão buscar felicidade, isso é contagiante. Então, o setor imobiliário seja um lote muito simples no loteamento, que você dê possibilidade de uma pessoa realizar o maior sonho da família, e eu sou prova disso, e acredito que você também, Dani. O maior sonho de um casal novo é ter a sua casinha própria, ou ter o seu terreno e construir sua casa. Então, a gente oferece a condição. Então, é muito gratificante também para a gente, de você conseguir oferecer isso para a sociedade, seja ela uma classe mais baixa ou seja uma classe mais alta. E, Dilceu, quando as pessoas observam você e a sua família, eu digo a família como um todo, os irmãos, enfim, vocês passaram por muita dificuldade quando os pais chegaram aqui, investiram num pedaço de terra, eram da agricultura, e vocês, filhos, já trabalhavam naquele período ali para ajudar. Então, as coisas não vieram fáceis, não, né? Vocês conquistaram, trabalharam muito para isso. Você imagina isso aqui em 75, 76, o pai conseguiu uma glebinha de terra lá em Primaverinha, entre Sorriso e Lucas, mas trouxe a família para cá, porque aqui estava iniciando uma escolinha com três salas de aula de madeira, que era a escola Nilson de Oliveira Pepino, e o meu pai, de forma alguma, queria parar, que os filhos parassem de estudar. Isso era uma regra dentro da nossa família. Então, nós viemos para a Sinob, mesmo ele indo, ficando três, quatro meses lá, nós tínhamos que ficar aqui. E sem condições financeiras, porque o pai arriscando tudo lá. Então, eu não tenho vergonha de falar, nem eu, nem meus irmãos, de que aqui eu já fui engraxado, fui vendedor de bolo, vendedor de picolé, e buscava a roupa num hotelzinho pequenininho que tinha que ir para a minha mãe lavar, para a gente se manter, se alimentar e estudar. Então, eu já trabalhava lá no Sul, criança, graças a Deus, essa época permitia que a gente se ocupasse. Hoje não permite mais que criança, que adolescente, que jovens trabalhem, e isso é muito lamentável. E eu devo muito ao que eu sou a ter iniciado muito cedo os desafios na minha vida. Não deixei de ser criança, não deixei de ser jovem, não deixei de ser adolescente, mas fui vendo a importância de você ter obrigações para que você conquistasse alguma coisa no futuro. Então, não foi fácil, mas foi gostoso, foi interessante, e nos enche de orgulho poder ter contribuído. E os pais sempre incentivavam, vamos estudar, no entanto que você até saiu, foi para a capital que você foi na UFMT de lá? Foi. A minha irmã, a Eva, foi a primeira turma formada no segundo grau da Escola Nilce de Oliveira Pepino. Eu fui a segunda turma. Eu sempre estudei em escola pública. Aí eu fui para Cuiabá, lá fiz o vestibular para engenharia elétrica e fui também estudar na Universidade Pública, que é o UFMT. Mas nunca me desliguei de ensino. Por mais que o meu pai também foi me acompanhar lá para a família ficar unida, na hora que eu formei, conseguimos a condição de voltar para cá, reativar nossas coisas. E comecei a projetar, a trabalhar como engenheiro. Eu devo muito, muito a minha vida à educação. Mas muito eu até falo. O maior projeto, quem fez da nossa família foi o meu pai e minha mãe, de ter coragem de pegar uma família num rumo quase que incerto, trazer para cá, numa cidade iniciando, com todas as dificuldades. Mas eu fico imaginando se nós tivéssemos ficado lá. Eu vejo porque os nossos parentes ficaram, não tiveram a mesma coragem. Você volta lá, você vê que parece que não evoluíram, a cidade diminuiu e Sinop explodiu. Isso graças ao meu pai, falecido pai, a minha mãe, que tiveram essa coragem. Não é fácil. Hoje não sei se tem gente mais com essa coragem igual tinha a geração deles. E, Juscel, no entanto, quando você retornou formado, aí vem Eletro-Amazônia Construções Elétricas. Exato. Eu projetava como engenheiro, projetava redes de energia elétrica rural e urbana. Olha que legal. Para a maioria das empreiteiras, as instaladoras existentes, não só em Sinop, como da região. E, no momento oportuno, surgiu a oportunidade de eu pegar a primeira obra. Dessa primeira obra, virou a empresa Eletro-Amazônia, que depois eu trouxe, como sócio, o hoje deputado Dilmar Dalbosco, o meu irmão, o Billy Dalbosco, também nos ajudando. E, depois, por consequência da política, eu me afastei e, depois, a empresa ficou para eles. O que te levou à política? Você sempre foi um grande líder? Gostou de desafios? Não, não, não. Eu nunca fui um grande líder. Eu fui um empreendedor. Nunca passou pela minha cabeça entrar na política. Isso tem que deixar bem claro. A política foi uma alternativa que alguns amigos, companheiros, família, acharam que seria bom para mim no advento da maior tragédia que eu passei na minha vida, quando eu perdi a minha família em 1998. Eu perdi a minha esposa com 30 anos, meu filho, Diego, com 9, e a minha filhinha, Gabriela, com 5 anos, num acidente na BR-63. Eles entenderam, para que eu conseguisse levantar a cabeça e voltar, eu precisaria de um grande desafio. E o desafio foi coordenar campanhas eleitorais, que é muito, muito difícil, e, na consequência, depois, assumir as duas secretarias que você citou, Finanças e Governo, na Prefeitura de Sinop. E, consequência de todo esse trabalho, de tudo aquilo que nós fizemos, o partido me escolheu, aí eu me vesti no personagem de candidato, aceitei o desafio, me elegi de deputado, depois me reelegi novamente deputado. E aí a gente, já pelo conhecer muito a região com a função de engenheiro e de empresário, isso facilitou muito a entrada em várias cidades que eu fazia obra e fazia projetos. Inclusive para prefeituras, para muitos, muitos empresários, produtores agrícolas. Então, eu já era conhecido por conta disso. Aqui o nosso grupo era forte, e, a partir daí, nós seguimos, e hoje, hoje sim, a gente vê que valeu a pena, valeu a pena. E, Dilceu, assim, você é um grande nome dentro da política, porque deixou o seu marco. E, assim, toda vez que vem campanhas, já surge, será que Dilceu vem, como é que vai ser? Hoje, qual é o seu pensamento, o seu posicionamento perante a política? Você tem vontade ainda de entrar? Enfim, você pensa, não sei, talvez, mais para frente, qual é a sua ideia, o que você te passa em mente? É, é bastante interessante isso. Todas as eleições, eu quero agradecer a todos que assim o fazem, a gente é lembrado. Isso é gratificante para o ego, para a pessoa, para a minha família, para a nossa família, o sobrenome em si. A gente é lembrado. Inclusive, colocando o nosso nome em pesquisa, e a pesquisa demonstrando resultados satisfatórios. Mas eu tenho um posicionamento, já tenho falado com a minha família, da minha vontade, é que eu fique onde eu estou, como empresário, como empreendedor, como pai de família, eu faço um tratamento pesado de saúde também, e deixo o curso seguir. Nós já temos um da Albusco, que é o deputado Dilmar Dalbusco, como deputado, está fazendo um belíssimo trabalho. Agora, nessa campanha, colocaram o meu nome em uma pesquisa novamente, mas eu, no último momento, expliquei, mostrei. Não é reclamando de política, não. A política, para quem quer trabalhar e quer fazer um trabalho sério, é altamente importante. e oxalá muito mais gente do bem, pessoas que têm o que perder, entrassem verdadeiramente na política, para entender a complexidade que é e a importância que é a gente ter representatividade maior na nossa cidade e na nossa região. Mas hoje, se você perguntar se tem vontade, não, não tenho. Se eu tivesse, eu teria construído um projeto e, quem sabe, eu seria um pré-candidato a alguma coisa. Então, mas acredito que a nossa família tem um legado bacana, bonito, de prestar serviço, que isso pode ser conduzido pelo deputado Dilmar Dalbusco. E, assim, você se sente realizado, já fui deputado, deputado, né? Então, sentir essa emoção de como é, essa vida participativa na comunidade de uma forma diferente, né? Então, você se sente realizado dessa forma também? Sempre, sempre. Eu agradeço a Deus a oportunidade que ele me deu, junto com a minha querida Sinop, os muitos e muitos companheiros, a região como um todo, de ter me oportunizado chegar a essa condição de ser deputado por duas vezes, representando o Sinop e o Norteano do Estado de Mato Grosso. Acho que eu já fiz o meu papel retribuir com o Estado e com a cidade tudo aquilo que a cidade me deu. Não que eu não possa, em alguma eventualidade, alguma coisa, mas eu acho que tem muita gente boa aí que merece e que tem que entrar na política para dar sequência. E é uma coisa interessante. Infelizmente, ainda nós não chegamos na maturidade política, da política partidária, para entender a importância que é isso. Nós temos colégio eleitoral no Nortão do Estado, juntando o Sinop e toda a região, para fazer, no mínimo, três deputados federais, nós só temos um. Fazer nove deputados estaduais, hoje, na realidade da região, nós temos um, que é o meu irmão, e tem o de Lucas lá, dois, faltam sete. Poderíamos ter, e podemos ter um senador da República. Aí a gente fica se degladiando aqui por interesses de outros, mais de outras regiões do Sul, ou da Baixada Cuiabana, propriamente Cuiabá, que fica ditando ordem para partidos aqui, colocando nomes que não têm musculatura, envergadura, para somar votos para a legenda, sacrificando aqueles nomes que teriam condições de se eleger aqui. Sinop tinha que ter três deputados estaduais de Sinop, dois federais de Sinop, um senador da nossa região. Então, mas eu estou contente, eu fiz o meu papel, o meu irmão está fazendo um papel maravilhoso, e eu estou sempre contribuindo, ajudando, porque eu sei a importância que é a política. Por mais que ela esteja, hoje, todo mundo na vala comum, na minha época, ainda tinha liturgia do cargo. A gente ia para as cidades, era muita gente esperando, aguardando, fazia caravana lá para receber, para levar a gente para o aeroporto, e assim por diante. Hoje, está todo mundo nivelado por baixo na vala comum, pelos acontecimentos que foram ao longo do tempo, de 2012 para cá, 2011. Então, mas a gente não pode desanimar. Política é uma coisa séria. Você gostando ou não gostando, ela vai acontecer. Alguém vai mandar nos destinos do nosso Brasil, do nosso Estado, da nossa cidade, e também, por que não, da nossa família e das nossas empresas. E quando fala de Sinop, você acredita muito aqui. Gilson, se fala de Sinop chegar a 3 milhões de habitantes, o que você acha desse número? Olha, eu sou franco falar para você, eu recebo muito empresários de fora, até pelo conhecimento que a gente tem, por indicação tanto de lideranças políticas, empresariais do Brasil, do Mato Grosso e assim por diante, e pelos empreendimentos que a gente tem. E eu tenho falado que eu consigo enxergar hoje, pelo que eu fui, pelo que eu sou e pelo que eu conheço de Sinop da região, Sinop daqui a uns 20 anos. Lógico, esse plano diretor, por exemplo, deu uma projetada nela, estou falando aí só a cidade. Sim. Para ela receber, quem sabe, 3 milhões de pessoas daqui durante 50 anos. Mas eu falo assim, Sinop, ela tem um crescimento assim, mas daqui para frente, durante 20 anos, o crescimento vai ser assim. Vai ser um crescimento muito grande, e as pessoas me perguntam por quê. Porque é o seguinte, olha, quem consegue enxergar, não é ver, é enxergar, o que tem para acontecer ainda, e eu vou citar algumas coisas aqui, com a sua permissão. Sim. Olha bem, nós temos ainda, na nossa região, no Nortão do Estado, nós temos aí, sei lá, 3, 4 milhões de hectares de pastagem degradadas, que são possíveis de avançar com a agricultura, onde é gado, e o gado ir para o coxo, para o confinamento, semi-confinamento, sem derrubar uma árvore, se quiser. Olha bem. A logística, a BR-163, é uma realidade, em dois anos, ela está concluída, a duplicação, mas vamos olhar para o Norte, porque o eixo de Sinop virou para o Norte. Hoje está concluída, a BR até a Miritituba, hoje o governo do Estado já está falando em ele assumir Sinop até a divisa do Estado para a frente de Guarantã, e fazer uma política com o governo do Pará de duplicar até a Miritituba. A ferrogrão é uma realidade, desenrola esse ano e licita o ano que vem. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Eu venho conversando com gente que detém o poder, está na mesa de negociação, a pessoa que fez o projeto, junto com as trading, e a gente vê isso acontecendo. Ela vai acontecer. Então, você imagina essas duas coisas, as três coisas que eu citei, ampliação de área plantada, ferrogrão, BR-63. O governo do Estado está criando todas as logísticas possíveis de deslocamento. Você veja bem, o Noroeste que era virado para o Norte, o governo do Estado está construindo uma ponte lá no rio, maior ponte do Mato Grosso, Juruena. Aquela região que era de costa para nós vai cair aqui. Todas as ligações das estradas aqui, estaduais, estão caindo aqui. Ontem, eu fiquei sabendo já do estudo de viabilidade, vai ser até online, vocês imaginam que você vai sair de Sinop, você vai a Carme, Vera, Feliz Natal, Nova Ubiratã, Paranatinga, e vai Campo Verde, se quiser, vai a Rondonop, sem passar pela BR-63. Então, todo esse tráfego começa a cair direto na cidade de Sinop, você não precisa nem até Sorriso. Então, você pega umas estradas estaduais que estão acontecendo, convergindo tudo para Sinop. É assim que eu trabalhei como deputado. Eu me projetava lá em cima e eu olhava assim, o que eu posso fazer para Carme, para Vera, para Marcelândia, para Feliz Natal, Sorriso, Ipiranga, a região aqui. Eu trabalhei em duas estradas fantásticas, hoje está acontecendo e vai pavimentar, convergindo para Sinop. Isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos uma garantia de Sinop de fato continuar sendo a capital do Nortão e do Sul do Pará, oxalá, no futuro, de direito numa redivisão nacional da nossa cidade. Mas, se não bastasse isso, tem duas coisas que eu sempre falo. Três coisas, se me permitirem ainda o tempo. Sim, e fica à vontade. Sinop tem três coisas que se tornam Sinop diferente das demais cidades, por mais que tenha cidade que cresça a números próximos de Sinop dentro do Mato Grosso. Nós estamos numa distância considerável da capital, então, nós não ficamos à sombra da capital como vai a grande Rondonópolis, por isso que nós vamos passar Rondonópolis em breve, por isso que nós vamos passar fazer a grande em breve, e por isso que eu acredito que aqui vai acontecer igual aconteceu na Paraíba, Santa Catarina, que tem cidades do interior maior que a capital do estado. Você pega Joinville, é maior que Floripa, você pega Campina Grande, é maior que a capital lá, não me recordo agora, da Paraíba. Sinop pode acontecer isso. Então, essa distância fez com que a gente buscasse junto, em associação, em grupos, trazer o mínimo de infraestrutura desde lá de trás, a primeira igreja, a primeira escola, a primeira ponte, a primeira isso, o primeiro aquilo, então, nós tivemos que fazer isso. Por isso que todos os órgãos regionais do governo federal e do governo do estado estão em Sinop. Isso aí é uma outra coisa que poucos sabem, e isso atrai muita gente da região. Não é só o polo comercial, industrial, prestador de serviços, educacional, polo de saúde. Nós temos um polo que são os órgãos regionais. Você imagina, o nosso INSS faz o que faz na capital. Caixa Econômica foi a primeira Caixa Econômica regional fora de capitais, foi em Sinop. Banco do Brasil, Polícia Federal, IBAMA, SEMA, e aí vai. Então, as pessoas têm que se deslocar aqui para Sinop. Bom, eu falei da distância, vou falar de outro. Nós estamos no eixo estruturante do desenvolvimento do Brasil, que é a BR-163, que nasce no Rio Grande do Sul e acaba no Rio Amazonas, em Santarém. Terceiro, esse eu gosto muito. Esse eu falo, parece que Deus falou assim, quando o André nasceu, falou, apertou na cabeça dele assim, apontou, André, você vai para Sinop. Aí outra pessoa falou assim, você não vai para Sinop. Dani, você vai para Sinop. Parece que Deus escolheu, até arrepio, escolheu as pessoas que vieram para cá. As pessoas que vieram para cá são do bem, ordeira, trabalhadora, entenderam o espírito e se transformaram em agentes de otimismo contagiante. contagiante. Não tem quem chegue nessa cidade pela primeira vez que não se contagia falando com Sinopense. Eu até falo, saiam na rua, não acreditam no dia o senhor Dal Bosco. Vão à rua e vocês vão ver, vocês encontram 1% de pessimista nessa cidade. Não tem. Então, são esses três fatores que fazem com que Sinop cresça, um crescimento vegetativo fora da curva, há números da China de antigamente, mas os fatores que eu expliquei que vão acontecer e estão acontecendo. Então, aqui é crescimento na veia. As pessoas vêm com muita vontade de trabalhar, não é? E, assim, vêm chegando e vêm surgindo oportunidades. Enfim, quando você vê, está desempenhando várias funções em vários lugares, realmente é isso, de você, a pessoa não fica parada, que não tem como. Não tem. Não tem como, são muitas oportunidades que a sociedade proporciona. Dani, se a pessoa falar que não tem trabalho aqui, que não tem emprego, só tem uma razão. Ou ela é vagabunda, não quer trabalhar, ou ela está esperando outro tipo de oportunidade que não vai ter aqui, é melhor ele mudar daqui. Porque aqui falta gente para tudo. Nós temos dois problemas, eu sempre falo isso, sérios. Mas isso é inerente de uma cidade que cresce a taxas exorbitantes. Nós temos falta de mão de obra e a outra falta de mão de obra especializada. Enquanto nós temos no sul do país, no sudeste do país, sobrando gente qualificada que não quer sair de lá, que se viesse para cá explodia, nós temos essa necessidade. Então, nós temos, sim, que ter políticas públicas, seja do governo federal, do governo do estado e do governo municipal, voltado, e aí entra o CDL, tem uma missão bastante importante e tem feito, e os outros segmentos que fazem isso, como o Senai, SESI, a SESI e tal, Sebrae, que é o sistema S, de tentar formar cada dia mais mão de obra para nós. porque produto tem, crescimento tem, nós faltamos isso. Então, isso nos enche de orgulho, essa cidade, eu falo, eu não sou só apaixonado por Sinop, eu sou doente por Sinop. E você acredita muito aqui, no entanto, que até era um dos assuntos que eu iria começar a conversar contigo, mas, assim, já vou entrar agora, porque a nossa conversa foi muito boa, Juscel, e, assim, de repente, vem de o seu Dal Bosco empreendimentos, e aí, dez novos empreendimentos, onde foi a manchete, como é que está, quais são eles, conta um pouquinho para nós. Bom, eu, quando, definitivamente, em 2012, percebi que estava na hora, já tinha feito meu papel na política, e eu não tinha condições mais de voltar para a minha atividade mãe, digamos assim, da minha formação em engenharia elétrica, eu fui buscar um segmento que eu me identificava e que, na minha visão, tinha um horizonte de crescimento muito bom, que é, exatamente, são exatamente os empreendimentos imobiliários. Me identifiquei muito, porque conhecia muito bem Sinop, tudo o que estava acontecendo, as empresas aqui existentes, muitos engenheiros, arquitetos, e fui, através, no início, com parcerias com outros que já empreendiam, e, na sequência, fui, fui aí, estabelecendo a nossa empresa, que é a de o Seu Dal Busco Empreendimentos. E sabe o que é interessante? Assim, eu pensando aqui, tá? Quando seus pais vieram aqui, eles investiram em terra, sua formação foi nesse segmento engenharia elétrica, e uma coisa parece que uniu a outra, não sei se foi coincidência ou não, mas, esse ramo tem tudo a ver com... Tudo tem a ver, tem a ver, realmente, quando se olha por essa ótica, é verdade, parece que estava... Interligado já. Interligado ou já era para acontecer, coisa assim. Pode ser que sim. E aí, eu fui buscar, no início, essas parcerias, depois começamos com carreira solo de O Seu Dal Busco Empreendimentos. Sim. Trabalhamos com vários loteamentos, aí fomos agora, estamos numa fase de virar chave para empreendimentos, digamos assim, classe B, classe A, empreendimentos diversificados também, saindo um pouco do padrão que a gente vinha e que a maioria aí está, por a gente entender que deve ser assim. e agora, com muito orgulho, em breve, já lançamos o Eixo Norte, que é um empreendimento topíssimo, inédito também, porque existe associativo, um empreendimento só para comércio, indústria, prestando serviço, fechado, mas aberto igual o nosso, onde tem uma taxa, uma associação que vai cuidar de tudo e ele é exclusivo para comércio, indústria, prestando serviço, ele é inédito. Qual que é o propósito do Parque Empresarial Eixo Norte? Nós percebemos aqui, primeiro, que é aquilo que eu falei mais tarde, que eu falei antes, Sim, sim. Perdão. Que o eixo da cidade ia voltar para o norte com o advento da conclusão da Omeia 3. Daí, inclusive, que veio o nome, Eixo Norte Parque Empresarial. Que nós íamos sair de último da fila para virar o primeiro quando se fala em exportar o nosso produto e adquirir os nossos insumos através de Miritituba. Então, a nossa área lá, ela se tornou uma área interessante para a gente atrair empresas grandes e resolver um problema também sério de mobilidade que algumas empresas têm dentro de Sinop. A cidade cresceu tanto que ela foi envolvendo com residenciais as empresas e elas foram perdendo a mobilidade, os caminhões aumentaram muito de tamanho, esses bitrens e tal, e um risco muito grande. E a empresa está espremida aí, então, nós vamos criar um parque empresarial exclusivo para comércio, indústria e prestando serviço. Lá não pode ter residencial. Lá são ruas mais largas, avenidas mais largas, estacionamento no canteiro central, o asfalto, tudo asfalto quente em CBUQ, terrenos em média de mil metros, lá vai ter o trevo diamante da duplicação da BR-163, essa área cortada pela rodovia MT-426 que vai para a Cláudia, União do Sul e Marcelândia, então, é um ponto estratégico. Então, foi, a concepção veio desse conjunto de fatores que nós levamos a acreditar que acertamos e está dando certo, graças a Deus. Esse ano, nós entregamos toda a obra, vai ser uma obra muito, muito linda, linda e vai ter o cuidado da associação que vai valorizar cada metro quadrado de quem adquiriu. Juscel, agora é um projeto muito ousado, condomínio premier aeronáutico residencial, gente, é incrível, aqui em Sinop, eu acho que no Brasil deve ser uma referência, também? É, veja bem, algumas pessoas no início, quando eu comecei até internamente na nossa empresa, nossos técnicos, falaram, mas o seu, você acha? Até porque o nome é assim mesmo, é aeronáutico, não é a palavra aeronáutico. Aeronáutico residencial. São três conceitos, nós temos o complexo náutico no Rio Telespíris, que nós temos uma conexão ao Rio Telespíris, o aéreo, que nós temos um aeroporto completo, 1.600 metros, balizamento noturno, tudo pavimentado, e o residencial é um condomínio, como um condomínio aqui da cidade, completo com tudo, com esporte, lazer, entretenimento, tudo, onde carro e avião não se cruzam, não se encontram, não se conversam, de um lado do terreno ou do hangar entra o avião, do outro lado entra o carro, na casa é casa hangar, é um modelo fantástico. Eu fui ver alguns no Brasil, nenhum tem os três conceitos juntos, e nenhum tem o tamanho do nosso empreendimento, que são 1.300.000 metros quadrados, 130 hectares. Com toda a segurança, nós já temos as duas aprovações da ANAC, só falta a final com a obra, a pista pronta, nós vamos ter translado interno, interno, serviço de bordo, restaurante, lanchonete, conveniência, angaragem, oficina, escola de aviação, hotelaria, enfim, tudo dentro desse complexo, é um projeto lindo, é um classe A com tudo isso. Mas aí as pessoas perguntam, mas, e tem mercado? É, o que eu pensei, porque assim, foi feita uma pesquisa, houve essa demanda, essa necessidade, ninguém vai investir em algo que às vezes outra pessoa não precise? Como é que foi essa ideia? aí é uma coisa interessante, vocês que, porventura, forem assistir esse podcast, é lógico que nós íamos fazer um empreendimento desse valor agregado, um monstro, eu não vou falar em números aqui, mas é muito, muito grande, sem ter feito um análise do que é Mato Grosso. E olhem o que é Mato Grosso. Nós somos a segunda frota de aviação executiva do país. Nós só perdemos para São Paulo. Nós somos a primeira frota de aviação agrícola do país, longe do segundo colocado. Nós somos o Estado que tem maior número de aeródromos registrados na ANAC. e nós temos o maior número de pessoas na lista de espera de novas aeronaves, são aqui do Mato Grosso. Precisa falar mais o quê? E ainda nós estamos engatinhando, o Brasil está engatinhando e o Mato Grosso muito mais, porque o avião virou uma ferramenta para um Estado continental igual ao nosso, onde o agro, principalmente, ou a pessoa do ramo de insumos ou da indústria ou do comércio que tem vários locais do Mato Grosso, o avião, para ele, ele consegue hoje andar num dia cinco, seis locais fazendo tudo que ele precisa fazer e volta a dormir em casa. O avião está na casa. Está na casa. Então, a ideia é que a pessoa vai ter lá a sua casa, vai ser também uma segunda moradia para a gente lá de fora, nós temos reservas até de fora do país, de vários Estados e, principalmente, do Mato Grosso e fora de Sinop também. A pessoa vai ter uma casa pronta, mobiliada, um guarda-roupa lá com todas as suas roupas, a sua família, um carro na garagem e o hangar. Ele vem com o seu avião, encosta no hangar, não precisa de carro, não precisa de hotel. Se ele tem um... Ele precisa de um lugar com um aviãozinho menor dele estar ali, se não, ele vai pegar um helicóptero que vai ter nesse empreendimento para ir sondar uma nova área, para ele visitar a empresa dele, volta, o avião dele vai ter abastecimento, vai estar abastecido, se ele quiser um alimento, vai ter. É um negócio impressionante. E eu estou muito feliz, estamos aguardando ainda as últimas aprovações da prefeitura, vai para o... vai para o cartório e aí esse ano ainda eu quero iniciar, concretizar as várias reservas que nós já temos e fazer... e começar as obras. As obras, na verdade, eu já comecei lá, a limpeza da área e tal, mas eu pego mais pesado a partir do momento que eu já protocolizar lá no cartório. Bem, e tem também um que é bem interessante, é o Lazer e Pesca, Chácaras, Lago do Rio Verde, né? Como funciona lá? Esse aí é interessante, você sabe que o povo de Sinop gosta demais de chacra, de beira de rio, de pesca, e apareceu a oportunidade junto com outro parceiro nessa área, um lugar com cenário maravilhoso, exatamente para pesca, o rio tem muito peixe, e nós fizemos chacras lá e vendemos, e a coisa é maravilhosa, deu muito certo, e tem outros projetos também, já está na esteira, mais próximo até do que esse, tem um bem próximo aqui da cidade, tem um pouquinho mais longe, mais na BR-163, que está na nossa esteira lá dos projetos para acontecer, então em breve novidades virão para atender a necessidade e o crescimento da nossa cidade e das pessoas que aqui chegam e que mudam para cá. As opções de resort também estão bem altas, não é? Está na nossa mira, essa está na nossa mira, em breve vocês, em breve vocês vão saber do empreendimento tem muitos, triple E, igual nós falamos, é A, 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 não vai precisar mais deslocar de Sinopla para nenhum lugar para descansar, para curtir a família, para ter lazer, enfim. E até porque, as pessoas vêm muito para cá procurando isso, pessoas de outros lugares vêm para cá em busca disso. E nós não temos. Sim, sim. E vai ter, e colado na cidade com day use, com tudo, vai ser um negócio espetacular. Aguardem. Bem, dez novos empreendimentos, como é que está, como é que estão esses números? Vocês já fizeram, já estão, ou já, enfim, já, essa meta já passou? É que nem eu falei para você, nós vamos agora, nós tivemos até uma imersão dentro da empresa, o André está aqui, que é o nosso diretor de marketing e propaganda. Foi anteontem, não é, André, que nós tivemos isso? E lá foi bem colocado que nós, nós vamos começar a diversificar, mesclar os produtos. Ao mesmo tempo que nós estamos mesclando, nós estamos buscando produtos diferentes, com conceitos diferentes. nós nunca vamos esquecer da nossa raiz, até porque a gente tem, a gente tem aí um estoque de área para isso, tem parceria para isso, mas a gente enxerga que nós temos que ir virando a chave para um, para outro tipo de empreendimento. Os que nós já fizemos e lançamos, nós não temos nada a reclamar, você imagina, nós lançamos o recanto dos Canários, 807 terrenos. Há poucos dias atrás, nós queremos chegar no final de setembro com tudo vendido, não vai ter mais para quem quiser. Vem o Morada Brasil e aí a gente tem Bela Rosa para o ano que vem, o primeiro agora ainda esse ano, aí vem esse outro que meu parceiro pediu para não falar nome, não falar nada, vem aí, estamos já prospectando um outro bem próximo da cidade, que eu acho que vai ser muito interessante e as coisas vão surgindo. Como a nossa cidade, pela taxa de crescimento, ela se movimenta, ela se movimenta geograficamente em relação ao centro, logística, e se movimenta também com o perfil de pessoas que estão aqui e outras que estão chegando, então você tem que estar atento a isso, você tem que estar enxergando a sua cidade. Aquilo que há 20 anos era o filão, vamos falar assim, ela vai ficar como a cidade velha. Hoje, vocês percebem, qualquer um percebe. Sim. Então, a gente tem que ter o discernimento para onde que nós vamos, para onde que a sociedade que vem mudando o perfil quer que a coisa aconteça. Você está me entendendo? qual o tipo de lazer, qual o tipo de atrativo que tem que ter os novos empreendimentos, qual a arquitetura que tem que entregar nesse produto, qual o modelo de segurança, de gestão, de autorização de obras, de projetos. Nós temos aí nesses empreendimentos, como os outros, qualquer condomínio tem, tem lá o manual do proprietário, código de obras. Então, você tem que trabalhar com tudo isso. é como hoje, por exemplo, você pega os nossos filhos, pelo menos os meus, os mais novos, vamos pegar o Zé, o José Eduardo Albusco, meu filho, tem 16 anos. Eles não estão preocupados em dirigir, não, a mentalidade é outra. Por quê? Falam, não, por que eu vou me preocupar para dirigir? Hoje tem, daqui uns dias tem veículo não tripulado, não sei o quê, você vai sair do ponto A para o ponto B sem nada, você vai, para que eu tenho que aprender, para que eu tenho que tirar carga? Então, você tem que estar atento às novidades, o que está acontecendo na sociedade. E você tem que criar também espaço para isso tudo. Então, eu acredito muito, muito em Sinop, ninguém nos rouba essa questão de sermos, de fato, não de direita capital do Norteão do Estado e do Sul do Pará. Isso ninguém nos toma. Gilceu, e diante desse cenário que nós estamos, o que se espera? Você que está sempre muito envolvido com pessoas muito influentes, enfim, da nossa região, do nosso Estado, do país, o que se espera já para os próximos anos quando a gente fala desse segmento? Espera-se uma melhora, um upzinho de novo? Eu acho que sim. Eu falo que 2025, 2024 não foi um ano legal para nós, não foi, não foi no mesmo ritmo que vinha 2023, 2024, não foi igual 2022 para trás. Que estava bem acelerado, né? Bem, quer dizer, nós não provamos do mesmo crescimento. teve essa bolha, será de o seu? Não, eu até falo que ainda não, a bolha ainda não chegou, mas tem que tomar cuidado com ela. Nós tivemos o impacto da eleição, veio a pandemia, veio a eleição, a eleição, tá? A eleição não foi o resultado esperado, o que o Mato Grosso esperava, e Sinop principalmente, encolheu demais, o investidor tirou o dinheiro da praça, deixou debaixo do colchão, como eu brinco, ou até no banco, investiu em fundos ou no mercado. Safra também interfere? Safra também, preços, né? Sim. Então, nós tivemos um somatório de fatores nesse período, que eu acredito que 2025 promete muito. Muito mesmo. E eu estou ouvindo, eu faço parte de um grupo chamado Empreendedores do Brasil. Então, é um grupo muito, muito forte, me colocaram lá, eu não sou do nível dos camaradas, mas me colocaram, porque acham, não é só por conta de, de dinheiro, não é por conta de visão, e a gente escuta isso deles, e esse pessoal está em formação privilegiada, é gente que move esse país, e a gente vê que a perspectiva ou a expectativa de 2025 é muito bom. Para nós, no nosso ramo, eu quando falo nós, é todos os empreendedores, e aí inclui engenheiros, engenheiros, arquitetos, construtores, enfim, eu acredito que também vai ser bom. O que a gente tem que estar sempre percebendo é onde eu vou melhorar, onde eu vou me atualizar, o que era uma verdade, há dois, três anos atrás, que era uma referência de modelo, ou de arquitetura, ou de construção. Você veja hoje, poucas pessoas querem morar em uma casa muito grande, então você tem que estar atento. Os jovens hoje, por exemplo, as pessoas de carreira solo, que a gente fala, ou os casais, ou aqueles que convivem juntos, que vão morar juntos, eles hoje, tendo um espaço bacana, uma suíte, uma cozinha, uma sala bacana, é o que está, em São Paulo, isso aqui virou febre. Então, você tem que estar se atualizando. E está vindo muito a empresa já de fora, que está chegando aqui, e eu acho que é bacana, e tem que vir mesmo. Sergente do Bem tem que vir ajudar a construir Sinop, grandes empreendimentos, e já vem com essa visão. Então, a gente tem que estar atento para isso. Por isso que eu gosto sempre de viajar muito, participar de muita coisa, ver o que está acontecendo aí fora. Aquela história, se você conviver muito na sua roda, só no seu meio, o seu meio vai te moldar e você não vai enxergar além dessa roda. Então, mas eu vejo com bons olhos, Sinop é um fenômeno à parte, é um ponto fora da curva. Então, pode continuar acreditando, pode investir, pode apostar seu dinheiro. Aqui não tem errado. Aqui, eu sempre brinco, pessoal de fora, pessoal da nossa região, eu falo, fecha o olho, aponta no mapa, onde deu, se você tiver condição em compra, que você vai ganhar dinheiro. E é verdade. Muito se espera de 2025. Muito, muito. Eu estou muito feliz, muito contente, que a coisa vai ser bem melhor, bem melhor, não podemos reclamar, Dani, de 2023 nem 2024. Sim. É que nós éramos acostumados num ritmo que foi freado pela pandemia, pelo resultado das eleições, ainda não recuperou, essas duas coisas por completo. Lógico, nós tivemos, a nossa maior base de economia, o agro, sofreu um pouco, mas a expectativa agora, que em 2025, a gente volte naquilo e vai embora. Até porque, como é que não vai, gente? 370 milhões de obras na travessia urbana de Sinop acontecendo, e tem que concluir em dois anos. A BR-163 vai ter que estar pronta. Aí, aquela outra estrada que eu te falei, que vai trazer a região de Primavera, Campo Verde, Rondonópolis, sem passar na BR, cai aonde? Dentro de Sinop. Aí você vê as obras de asfalto na redondeza, tudo, você pega Marcelândia, vai cair em Cláudia, União do Sul, e cai aqui dentro de Sinop. Então, gente, está tudo convergindo para cá. Gilceu, polêmica agora, viu? Agora, assim, você fala bastante da... Fala, você está me assustando. Fala tanto da BR. E aquela situação, ali tem questão de viaduto, enfim, ali na BR-133, nas paralelas, nas ruas, essa mudança de trânsito, de mão única, o que você acha disso? Porque vai mexer com o comércio... Eu, particularmente, acho que ela tem que continuar de mão dupla. Achar alternativas, e a engenharia está aí para isso. Porque ela já é de mão dupla, Dani, e não dá problema, praticamente, lá nessas marginais. Então, se você falar, não, mas vai dar problema de trânsito, de batidas, de acidentes, mas ela já é assim, gente. Então, o que tem que buscar... E aí, eu não pude participar, acho que foi segunda ou terça, essa reunião que teve de empresários, liderando, inclusive o presidente dessa casa, Sim, o Edmundo. O Edmundo, que foi o líder disso aqui, eu falo para você, porque eu acompanhei tudo, foi o líder, ou um dos líderes que fez isso acontecer. Eu acompanhei todo esse processo, não pude ir lá. eu vejo que não é o momento. Vai chegar o momento? Vai. Mas aí a gente tem que ter outras alternativas de passagem da BR. Eu acho que é muito simples, gente, é muito simples analisar, é juntar as forças políticas. O Cidinho, que é o presidente da Nova Rota do Oeste, ama a Sinop, gosta demais da gente aqui, chegar e falar, olha, sempre foi assim, o nosso problema de acidente sempre foi maior em cima da BR do que nas paralelas da BR. Poxa, só porque vai duplicar, nós não vamos ter, agora que nós temos que ter mão dupla. Vai chegar um momento lá na frente de que vai, 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 vai daqui a pouco ser necessário, mas não agora. Outra, a duplicação vai dar fluidez. Eu sempre falo, a maior, a avenida mais expressa que nós temos na nossa cidade é a BR-63. Se você quer ir do norte para o sul, do sul para o norte, eu faço isso. Eu subo a BR e ando, porque lá pode andar. Os caminhões vão ter passagem livre na BR-63. Os seis, que agora me parece que vão ser sete trevos, eles vão facilitar essa travessia de um lado ou do outro. Essa cultura vai sendo criada no motorista, no ciclista, no motociclista, de tal forma que eles sabem que se ele vai passar para o outro lado, esse outro lado, é na região, vamos lá, é na região do, 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 do Gente Feliz, lá, ele vai pegar a perimetral, o Jonas Pinheiro, lá vai ter uma passagem para ele ir. Ele não precisa pegar aquilo, não precisa congecionar a paralela. Ah, eu quero ir lá no estádio. Então, a sua cabeça vai se condicionando de que você pode ir por dentro da cidade, para passar e chegar lá essa travessão. A volta é a mesma coisa. É questão de consciência, quebra de paradigma, mudança de cultura. Agora, as paralelas, eu acho que tem que ser mantido em mão dupla. Se depender da minha posição, da minha visão, da minha ajuda, eu defendo isso. Até porque são pessoas pioneiras, empresas pioneiras que ajudaram a construir Sinop. ah, mas é difícil um caminhão. Caminhão, primeiro, não é para estar lá. Caminhão, não é para ficar parado nas marginais. Ele pode ir lá para ser atendido. O ideal é que a empresa que atende um caminhão, que ela tivesse um espaço interno para deixar esse caminhão. Mas, se você analisar a margem, a N, o pepino, o João Pedro Moreira de Carvalho e até a BR, você tem um espaço muito grande que dá para você fazer um estacionamento, um bolsão de estacionamento. Não precisa asfaltar, daqui a pouco você faz com pever e tal. E você consegue com muita facilidade resolver esse problema. E a Rota do Oeste vai aceitar e vai resolver. Juscel, eu agradeço a sua vinda por aqui. Sempre muito bom conversar com você. A nossa conversa rende muito bem. Teríamos tantos outros assuntos para a gente falar por aqui. e a gente agradece por você compartilhar um pouquinho aqui essa sua experiência, o seu empreendedorismo. E a CDL aqui está sempre de portas abertas para receber você. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. É a competência sua que puxa a língua da gente e faz a gente falar. Eu que te agradeço, Dani. Quero levar um abraço para o Dinho, presidente dessa casa, da CDL. Um trabalho fantástico que a CDL faz. A gente acompanha nossa empresa afiliada aqui. e a gente acompanha. E eu estou muito feliz de estar aqui. Continue com esse trabalho lindo que vocês fazem, principalmente no marketing, na divulgação, trazendo outras pessoas para cá, mostrando a punjança de Sinop, cuidando do empresariado igual o CDL faz. Você vê esse tema altamente irrelevante. que o presidente pegou a bandeira e falou, não, vamos reunir, vamos resolver. Ele esteve lá junto com o prefeito, numa reunião com o governador, defendendo essa travessia, defendendo outras necessidades. É isso que faz a diferença. Políticos que querem que a coisa aconteça, uma cidade forte, mas a sociedade se viu organizada e engajada no processo para a coisa acontecer. Obrigado e um abraço a todos. Eu que agradeço. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.